Devocional Pão Diário, Ministério RBC, número 17, dia 14 de maio, o Velho Moinho, leitura, Gálatas, capítulo 6, versículo 6 ao 10, versículo base, João 7, 38. Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Certo homem, que cresceu numa fazenda na parte oeste do Texas, conta sobre um velho e frágil moinho de vento que ficava ao lado do celeiro de sua família e bombeava água para o local. Ele era a única fonte de água em quilômetros de distância. Com o vento forte, o moinho trabalhava bem, mas com brisa leve, não girava. Era necessário virar manualmente o catavento até a hélice voltar-se diretamente para o vento. O moinho de vento supria a vazenda de água quando estava adequadamente posicionado. Pense nessa história quando encontro com pastores de pequenas igrejas em áreas remotas. Muitos se sentem isolados e sem apoio. São cuidadores com os quais ninguém parece importar-se. Como consequência, eles se fadigam e fazem grande esforço para levar a água que traz vida a seu rebanho. Gosto de contar-lhes sobre o velho moinho e nossa necessidade de nos reposicionarmos diariamente. Voltarmos-nos intencionalmente para o Senhor e sua palavra e beber profundamente dele, que é a fonte de água viva. O que é verdade para os pastores, também é verdade para todos nós. O servir a Deus flui do interior para o exterior. Jesus disse em João 7,38 Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior, fluirão rios de água viva. Quando Deus fala ao nosso íntimo, somos capazes de tocar as vidas de outras pessoas. Para refrigerar outros, voltemos regularmente à fonte da vida. Quando você estiver cansado das lutas da vida, encontre forças no Senhor.